Guarda da mansão E por favor, não dá problemas É, porque eu tive que Reconcertar novamente É, porque eu não tenho tanta paciência Assim não É, então eu sou do YouTube Com pouquinha paciência É Gente Se isso aqui demorar pra carregar Eu não sei o que eu vou fazer Vai Vou ter que dar um jeito nisso, galera A gente vai ter esse problema de novo Ô santa vez que isso acontece É Finalmente Porque tá de sacanagem Comigo Ah tá Vou se dar sem som Gente, eu tô começando Tipo A construção da minha mansão Mas vai ter uma coisa No meu plano original No meu plano original No meu plano original É que Que a mansão seria muito maior Com três andares É, pra cada canto Eu guardifiquei algumas coisinhas E a minha mansão Fica como eu esperava É Que vai ter Vai ter um negócio Isso aqui é uma estátua Que é uma homenagem Ao dublador da O dublador do Doc Hanson É, vai ter essa homenagemzinha No final do vídeo Gente, olha a construção da falha da perna Gente, toma cuidado Quando for construir uma moção Constrói sempre Aqui E tem um pouquinho de Disparência Um pouquinho difícil Bom Seu Bob consultor Aqui vai ser o andar Principal Galera Já falei vendo Não tá na hora De você fazer Algumas coisinhas Gente Desculpa Por ver De 2007 Porque Eu achei Tudo tristão E falo Que não é nada Seio É Se acaso Vai levar Dois dias Para fazer Gente Acredito No desenvolvimento Da minha Mansão Estou conseguindo Gente Quando a casa Estiver Pronta Eu termino O vídeo Diário de Bodo Minha casa Estou começando A ganhar Foma Mas Eu não sei Se a minha Casa Vai estar Pronta Tá Tá Será Um pouquinho Para cá É Pode ter Um E comece A ganhar Foma É Ela está Ganhando Foma Mas O único Problema Não é Essa Ava Depois Que Essa Casa Ganha Foma Depois Eu vou Ter Que Construir Presta atenção Quando Você For Construir Uma Casa Uma Tipo Uma Noção Casa Para Você Vai ter Teto Solar Não Vai ter Ah Não 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 Creepy Tá Vindo Cara Eu construí Rápido Antes que Creepy Exploda Como assim Exploda Da Mega Aranha Tive Uma Experiência Boa Mas Eu odeio Clipper Odeio Pra Cara E VB Minha Cor Favorita Essa Mas Está Ganhando Forma Diário Diário De Bordo Consegui Completar O Teto Teto Está Pronto Mas Vamos Escombar Mais Diário Bordo Ah Não Está De Sacanagem Sai Creepy Sai Sai Vem Pro Fight Creepy Vem Pro Fight Preciso De Uma Vela Sempre Pega Uma Vela Pro Coelho Diário 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 De Bordo Eu Tenho Só Coloquei De Colocar O São Esqueci Desse Detalhe E Também Fechar Isso Aqui Fechar Feça E Feça Ok Aqui Será O Exercício Feça Aqui Para nenhum Bichinho Entrar Diário De Bordo Meu Caso Realmente Está Ganhando Fogo Mas Vai Levar Uma Duas Semanas Para Poder Essa Casa Ficar Pronta É Só Acreditar No Se Potencial Deve Ser Coisa Boa Gente Houve Mitos Que O Harry Brine Está Nesse Jogo Mas Eu Não Acredito O Harry Brine Está Morto Como É Que Se Diz Ah Droga Esse É Boa Do Meu Jeito Gente Isso Aqui É Tudo A Vem Tem Que Ser Preto Vou Procurar Preto Vou Escrever Preto Gente Olha Eu Não Estou Fazendo Racismo Não Gente Isso É Preto Toda Uma Cor Tô ouvindo baú, gente Bruça de novo, não Amacredito Sai da minha mansão, sai, sai Fica aí Eu odeio quando vai Porta Porta